Comprei um produto pela internet e resolvi retirá-lo pessoalmente, o trajeto incluía uma rodovia de mão simples, eu estava com pouco de pressa para chegar ao destino, mas logo alcanço um carro que ia muito devagar, por vezes tentei ultrapassá-lo, mas era muito perigoso, pois vinham carros em alta velocidade na direção contrária, um pouco nervoso pelas fracassadas tentativas de ultrapassagem, ouço uma voz suave dizendo, calma, calma. Então, fiquei tranquilo, por entender o que Deus queria me dizer com aquela situação. Sabe, Deus já reservou grandes coisas para as nossas vidas, mas insistimos em querer acelerar as coisas. Entendi que o carro devagar na minha frente era a mão de Deus, me segurando para ir mais devagar, pois há um tempo certo para tudo, a pista contrária que me seduzia para fazer uma ultrapassagem perigosa era o inimigo, querendo me impedir que eu chegasse ao meu destino e recebesse aquilo que já era meu. Deus já preparou algo especial para cada um de nós, tudo o que Ele pede é um pouco de calma, e logo desfrutaremos do melhor que Ele tem para as nossas vidas. Então, tenha calma.